Agora, hora das notas, Gabriela Abrindo. Você quer começar? Eu tenho uma proposta, eu não vou falar quem foi melhor, pior. Você quer? Porque eu estou... Hoje eu estou direto, eu estou diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Seis para todo mundo, menos para o Bosa, que leva cinco e meio, e para o Kaique, que leva sete. Essa é a minha... É isso, agora eu entrego para você. Gente, quem é você, Maurício? O que você fez com o Maurício Bonzinho? Ai, Mauro, você... Na verdade, a real você foi bem justo, tá? Eu distribuí notas de verdade, assim, coloquei um cinco e meio, tem até quatro e meio aqui na minha nota, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber um por um, como é essa? Vamos lá. João Paulo, eu deixei ele com seis e meio, porque, enfim, um zero a zero, ele realmente teve que ser acionado ali e ali, sabe? Eu acho que a saída dele ainda é um pouco... Às vezes ele vai um pouco inseguro para essa saída, sabe? Mas ainda assim não prejudicou, zero a zero, seria injusto eu dar uma nota muito menor para ele, então seis e meio para o João Paulo. Mas só que voltou, seis e meio. Gostei de como ele retornou, voltou com o mesmo pique de quando ele deixou o time. Luiz Felipe, vou deixar ele com sete, porque eu gostei bastante da defesa hoje. Só realmente o Bosa, enfim, mas deixa eu chegar lá. Acho que o Luiz Felipe foi um dos caras que realmente estruturou a zaga, como falo anteriormente, é o cara mais experiente. Acho que ele voltou bem, está jogando bem com o Carilho, então vou deixar ele com sete hoje. Kaique, sete, por quê? Aquele cabeceio que ele deu quando salvou o Santos, Maurício do céu, eu não acreditei. O cara teve uma agilidade, um reflexo, né? Enfim, merece um sete pelo gol tirado. Acho que ele começou um pouco devagar, desandou ali um pouquinho, mas depois ele entrou no jogo e, enfim, salvou o Santos, então merece esse sete. Bosa, pra mim, cinco. Acho que ele tinha mais a entregar hoje. Nos outros jogos ele foi mais regular e hoje eu senti ele mais, não sei, não estava muito bem no jogo hoje, então vou deixar ele com uma nota um pouco mais abaixo, que é cinco e meio. Pirine vou deixar com seis, porque entregou muito no jogo anterior, hoje teve mais dificuldade, normal, o passe dele é pra um gramado mais liso, um gramado mais tranquilo, então, enfim, não apareceu o tanto quanto poderia, deixei ele com seis. Felipe Jonathan, pra mim, foi o melhor. Vou deixar ele com sete e meio, porque acho que ele foi muito participativo e, ainda assim, na defesa, impecável. Então, pra mim, o melhor do jogo é ele, Felipe Jonathan. Moraes eu vou deixar com cinco também, não gostei, ele começou bem e depois... Uma moto quer participar da live aqui com a gente, né? Pode vir, pode entrar aqui. Peço desculpa, gente. Mas, do nada, aparecem essas motocas pra falar com a gente também. Mas, voltando, Moraes eu acho que ele começou bem, mas depois se perdeu e não conseguiu manter o ritmo e não conseguiu entregar o jogo que ele poderia ter também. Então, eu não gostei dele no final, errou bastante, não gostei. Deixei ele com cinco. O Marcos Guilherme também deixei ele com cinco, porque teve aquele erro... Se não me engano, foi ele que errou no ataque, não foi? Que ele poderia ter feito gol? E errou sozinho, se não me engano. Acho que foi ele que deu aquela furada? Que deu a furada, acho que foi, sim. Foi, não foi? Eu acho que ele poderia ter entregado mais no ataque também. O ataque foi um pouco nulo, um pouco em soço hoje. A bola não chegou, não chegou. Mas, nas oportunidades que chegou, poderia ter caprichado um pouco mais. Então, o Marcos Guilherme, vou deixar com cinco por não ter. Agora que ele conseguiu entrar como atacante, sabe, na posição, depois de tanto tempo, que ele é um curinga. Foi o Bosa. Foi o Bosa. Foi o Bosa. Sim, sim, que deu aquela furada maravilhosa. Mas, Mauro, eu não sei se você concorda. Eu acho que o Marcos Guilherme, por ser um atacante e não jogar tanto na posição dele, poderia ter brilhado um pouco mais hoje. Eu sei... Óbvio, a bola não chegou. Teve só dessa parte, eu concordo. Mas poderia ter brilhado um pouco mais. Então, eu deixei ele com cinco. Ângelo, cinco e meio, por não ter conseguido também... Enfim, mal apareceu direito, porque, né, não adianta, gente. A bola realmente não chegou como poderia. Mas, eu não gostei muito de quando ele saiu, porque ele é o cara de maior explosão do ataque. É o cara que mais poderia tentar entregar alguma coisa. Então, eu não gostei de quando ele saiu. E fechei. Vamos dar nota para os que entraram depois? Ou vamos ser... Vamos ficar neles. Quais são as duas? Vamos dar, sim. Para mim, todos seis. Mas, vamos lá. O Camacho entrou aos... Não, não. Teve um, né? Teve um que entrou no intervalo. Que foi o Raniel, né? O Raniel que não fez nada, né? Quatro e meio, para mim. Eu fui maldosa mesmo, tá? Para mim, foi quatro e meio, porque 20 minutos de jogo, ele ainda não tinha pegado na bola. Então, podia ter, né? Ter se esforçado um pouco mais. Não gostei de como ele entrou. Camacho voltou, hein? Depois de um período de fora, no Estaleiro. E o Estaleiro, como a gente fala, do Santos, a palavra Estaleiro, ela faz ainda mais sentido. Ele entrou aos 17 do segundo tempo. Qual a nota para ele? Então, eu deixei ele com seis, porque, assim, apesar... Acho que... Não sei se a bola chegou mais quanto poderia, porque o segundo tempo foi o que eu falei. O gramado estava um pouco mais sequinho, então a bola rolou um pouco mais. Mas, assim, o Santos não jogou tão bem no segundo tempo. Mas eu acho que ele tenha prejudicado também. Então, como ele entrou ali no fogo do jogo todo, eu vou deixar ele com seis, na mediazinha. Melhor. Carlos Sanches. Tu também deu seis para o Márcio? Tu deu seis para todo mundo? Para todo mundo. Se eu dei cinco e meio para o Bosa, sete para o Kaique e o resto é tudo seis. Tudo seis. Você simplificou muito. Eu podia ter feito isso. Eu não tive essa... Não, mas aqui hoje não teve... Não, eu vou ser mais detalhista. Se esmera... Foi... Não teve jogo. Não teve jogo no Praticamente. Mas é verdade. Então, me fala. Carlos Sanches e Lacava que entraram aos 28 os dois. Então, o Sanches também, ele entrou quando já estava realmente com um jogo muito pegado, né? E ele é um cara que está sentindo a parte física e, enfim, tem mais idade. Eu acho que é uma situação bem parecida com a do Tardelli. Fiquei até com um pouco de dó de quando ele entrou, porque aquele gramado você tinha que fazer uma força para jogar. Então, eu vou deixar ele com seis para não ser injusta, tá? Porque, tadinho. Então, tinha que se esforçar, né? Para correr, para dar um passe ali, eu estou aqui. Então, deixa ele com seis. E o Lacava, eu não vou ser injusta também. Eu vou deixar ele com seis, porque, coitado, né? Começar a estreia no profissional com um jogo como o de hoje. Eu vou até mandar um beijo para o Lacava, que não vai ver esse vídeo. Mas vou mandar um beijo para o Lacava, porque, coitado, gente. Estreado do jeito que estreou, um jogo como o de hoje. Bairro de chuva, com gramado ruim. O time tendo que sofrer uma pressãozinha ali na reta final quando ele entrou. Eu vou deixar ele com seis, coitado. Vale esse seis para o Lacava, para ele dormir em paz. E ele é venezuelano, certo? Venezuelano. Mais um gringo aí no Santos. Ah, pode dar bom, né? Opção para o Carilli é ótimo. Que tendo opção, tendo opção já é uma coisa muito linda. Então, acho que pode ser um bom proveito para o Carilli. O último venezuelano que... Deu bom? O venezuelano deixou saudade. Deixou saudade também. Rapidinho, não muito alto. Tá querendo fazer o pessoal derrubar lágrimas dentro de casa, Maurício? Qual?